Alemana Torpedo, sua vontade pra todo o Brasil, que ainda acessa as redes sociais em alta velocidade. Tudo ilimitado. Aproveite esse super oferta e leve esse smartphone grátis. Nesta quinta, esquenta a competição no videogame de verão. Então vamos nessa, vamos ao campo de provas, vamos lá. Em cada prova, um novo desafio que pode virar esse jogo. Tem que respeitar, não pode menos pesar o adversário. Nesta quinta, 15 para as 6 da tarde, videogame de verão. Tem cada vez mais gente trazendo os amigos pro Infinity. Também com 25 centavos, você faz chamadas de duração ilimitada pra todos eles, pra qualquer lugar do Brasil. E ainda tem internet e torpedos ilimitados pra qualquer operadora. Não dá pra ficar de fora, compra logo seu Team Chip e faça parte dessa comunidade. Opa, volta aqui. Team, você sem fronteiras. Festival de Natal. Então se liga. Porque na terça, os mostradores mais sucessos do nosso cinema. Até que a sorte nos separe. Vamos já em o que você vai fazer. Porque na quarta, os grandes sucessos do Toy Story. Quatro. Mais, 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 mais. Porque na quinta, cavalgam como uma menina. Oxe, ele vai fazer. Porque muitas coisas. Porque na sexta, porque o grande sucesso do nosso cinema. Alma, de festa. De terça a sexta. Depois de Maidemina. Só filmes que você me ama pra gente. Vai ser filmaça e tudo. Né? No festival de Natal. No fim de ano na Globo. Plim, plim. Piracanjuba. Não tem igual.